Grande galera, marco, seja um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal E sim pessoal, estou de volta porque hoje nós vamos falar então sobre o vídeo que saiu aí do Wolfgang O animação, no caso do Wolfgang, explicando um pouco da história Vou falar sobre algumas coisinhas muito interessantes em relação à animação Também vamos aproveitar nesse vídeo e falar sobre os próximos possíveis works que vão acontecer E explicar para vocês o que a gente provavelmente pode esperar Mas antes de começar esse vídeo gostaria de falar para vocês que nós estamos em live a partir deste momento Nós estamos em live a partir mais ou menos das 11 horas até as 8 horas da noite Nesses dias eu estou começando a live um pouquinho mais tarde porque eu estou acabando meu mestrado Então a gente está ficando mais à noite, mais para dentro da noite Terminando a live mais perto, próximo da meia-noite E começando mais ou menos 4, 5 horas da tarde Para que eu possa terminar esse mestrado que está quase Para quem sempre pergunta, eu faço mestrado em cardiologia do exercício, na educação física E ele está quase terminando Mas dá uma passadinha lá na live Vem dar uma força para a gente, vem dar um oi Sempre agradeço muito o carinho de vocês A galera que vai lá, dá essa força, dá um oizinho para a gente Conversar com a gente O pessoal que manda prime para a gente O sub lá na Twitch ajuda muito, muito mesmo Os subs aqui também no YouTube Muito obrigado, pessoal Todos vocês que podem sempre dar essa força para a gente Ajuda muito a gente sempre a continuar com o nosso trabalho E eu agradeço de coração, muito obrigado Mas vamos lá então, falar sobre esse curta do Wolf Porque tem umas coisas muito interessantes E as histórias do Maxwell e do Wolf Se cruzam de uma forma muito curiosa, digamos assim Bom, o vídeo começa então com uma apresentação de circo Como vocês podem ver, tem um circo muito interessante aqui E até uma pessoa levantou a hipótese que essa pessoa poderia ser a Charlie Parece que na verdade ela é muito parecida Tem até a florzinha na cabeça e tal Mas eu acho que é só mais um traço do desenho mesmo Porque tem até uma outra imagem mais para frente Quando o Wolfgang aparece como o Strongman O homem forte Já dá para ver que o Wolfgang já é um cara forte Já de costume Já está desde a época do circo já forte desse jeito E aparece ela aqui depois Ela tem uma carinha um pouco diferente da Charlie na verdade Não é exatamente muito parecida Mas lembra mesmo Principalmente porque tem a flor na cabeça A Charlie sempre usou a flor na cabeça Então realmente dá uma impressão que é ela mesmo no momento inicial Mas de qualquer forma Aqui dentro do circo o Wolfgang está fazendo suas apresentações Mostrando seus músculos malhando com pesos muito pesados E ele finalmente levanta o elefantinho aqui Nessa apresentação muito interessante Mas tem um ratinho O Wolfgang a gente sabe que ele é um personagem que tem medo Ele acaba ficando com medo do rato E desvia E dá para ver que na verdade tem um mecanismo Que engana o pessoal Para acreditar que na verdade Ele estava levantando o elefante Na verdade é só um mecanismo que estava levantando o elefante Depois disso ele tem um problema muito grande Porque o circo vai embora desse local Já que a farsa foi desmascarada A gente tem um cartaz aqui que aparece também Na história do William Carter Que é o nome do Maxon de verdade O Maxon na verdade não é o nome do Maxon O Maxon não é o nome do Maxon O Maxon na verdade tem o nome de William Carter Ele troca de nome Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso Mas tem a história do Maxon também Vou deixar uma playlist com a história do Don't Starve Para você quiser conhecer a história do Maxon e da Charlie Vai estar a playlist aqui para vocês poderem ver lá também A história dos dois Mas de qualquer forma Esse pôster aqui aparece Na história do Maxon E esse pôster está com um fake Ou seja, falso Aqui escrito dessa forma Isso é uma coisa muito interessante Em relação aos vídeos Porque a gente sabe que o Maxon se aproveita Quando ele vai para o Constant Ele se aproveita de algumas fragilidades De algumas pessoas Algumas pessoas ele leva para o Constant Por vingança E outras ele aproveita da fragilidade delas Para poder enganá-las E levá-las para dentro do Constant Como foi o caso da Wigfried Que tinha perdido a fama dela Ele se aproveitou disso Do Weber Que tinha se transformado numa aranha E ele se aproveitou disso também Da Wendy Que estava muito triste com a morte da irmã dela E acabou levando a Wendy também Aproveitando-se dela Tentando resgatar a irmã Entrar em contato com a irmã No mundo dos mortos Então ele tem essa tendência Mas eu vou levantar algumas hipóteses Mais no final do vídeo Em relação a isso O que é mais interessante É que Enquanto eles estão indo Para outra cidade O trem acaba tendo um problema Esse vagão específico Que tem o elefante Ele tem um problema Ele quebra no meio dos trilhos E aí é onde As coisas começam a ficar Mais interessantes Porque Quando o pessoal tinha perguntado A respeito do vídeo do Wolfgang Eu imaginei que isso seria justamente Em relação a esse momento Isso aqui é uma imagem Do William Carter Puzzles Que é justamente Uma série de imagens Que a Clay divulgou Para contar a história do Maxwell Isso é um tempo atrás Mais ou menos o que? Uns Talvez uns 3, 4 anos atrás Até mais na verdade Porque foi quando O Together saiu Isso aqui se eu não me engano E o Together saiu em 2014 Então tem muito tempo atrás Na verdade Não foi só 2, 3 anos atrás Não Tem muito tempo atrás isso daqui E isso aí conta a história Justamente do Maxwell E aí você consegue ver Aquele pôster Que está pregado Justamente no poste Que está logo aqui E tem uma notícia De jornal Que é justamente Sobre esse acidente Nesse negócio Que quando você aumenta E você começa a ler Que tudo está aqui Em inglês bonitinho Ele fala Que teve um vagão De um circo Que ficou preso Num trilho E Que era um vagão Que estava levando Um elefante inclusive Mas que eles conseguiram Retirar o elefante E no caso Teve uma colisão De um trem Com passageiros Com esse vagão Que estava Levando aí O circo No caso Esse vagão de circo Especificamente De qualquer forma Não se tem Muitas notícias De muitos problemas Muitos prejuízos Mais 12 pessoas Ficaram machucadas Nesse acidente E também Alguns macacos Acabaram sendo libertados Macacos meio perigosos Acredito talvez Também do circo E Isso complicou um pouco O lugar era muito afastado Muito remoto Portanto Muito difícil De mandar ajuda E mesmo assim Um grupo de busca E ajuda Foi levado Para esse local Isso porque Um homem Foi encontrado preso Entre as Ferragens e tal E na verdade Depois foi dado Como desaparecido Um homem que era alto E o Maxwell É um personagem alto No Don't Starve Todo mundo tem mais ou menos A mesma altura Mas quando você vê Por exemplo No single player Que ele aparece no modo aventura Você vê que ele é um cara Bem alto Com um sotaque britânico Que ele tem um sotaque britânico E ele estava muito nervoso Que Tudo isso indica Que é a característica do Maxwell Já que ele estava com Codex Umbra E aí Provavelmente ele estava Preocupado Das pessoas descobrirem O que ele estava acontecendo Pelo fato Desses macacos Estarem soltos Terem muita complicação Muito problema O grupo de busca Não conseguiu Realizar o seu trabalho Porque tinha outras coisas Para concentrar O problema dos macacos Os macacos eram perigosos E tal Então no caso E por conta De estar muito isolado O lugar tinha um deserto Em volta E tudo mais O homem foi Presumido morto Ou seja Eles acreditaram Que o homem Esse homem morreu E tecnicamente Na verdade Ele morreu mesmo Falando mais Magno É o Maxwell O Maxwell não morreu A gente sabe O que aconteceu com ele Sim Mas até então Até esse momento O Maxwell Ele usava o nome Ainda de William Carter E nesse momento Do vagão O Maxwell Ele viu uma oportunidade Para matar O William Carter E se transformar Em Maxwell Ah mas por que Ele faria isso Porque ele ainda Estava sendo procurado Por pessoas Que estavam cobrando ele Por determinadas dívidas Então ao matar o Maxwell Essas pessoas Que estavam indo Atrás dele Inclusive até Na história do Maxwell Depois vocês dão uma olhadinha Porque conta um pouco melhor A história Porque eu estou tentando Lincar as duas E é muita coisa Na história eles explicam Que o Maxwell Na verdade Ele teve que fugir Da Inglaterra Por causa dos cobradores Então ele matando O William Carter Aí fica mais tranquilo Porque os cobradores Não tem porque É atrás de uma pessoa Que está morta E aí nesse acidente Ele acaba morrendo E quando ele chega Em São Francisco Que é o destino Final do Maxwell Ele acaba sendo Se tornando o Grande Maxwell O fantástico Maxwell Que usa o Codex Umbar Para fazer aí Apresentações maravilhosas Então é muito interessante Porque as duas histórias Se encaixam justamente Nessa parada Que eu estava esperando aqui Que era desse acidente De trem Que aconteceu Que mata O William Carter E nasce o Maxwell Justamente Nesse momento Mas vamos voltar Um pouquinho Um pouquinho lá então Porque aí a gente tem Justamente o acidente De trem Que acontece aqui O trem colige Justamente com o vagão Que a gente tinha visto Mas a história Não é bem assim O que acontece Que a gente vê É que na verdade Antes Pela notícia O cara estava Simplesmente aparecendo O Maxwell Tinha simplesmente Aparecido E ninguém tinha notícia dele Mas não foi bem assim Porque o Wolfgang Vê o Maxwell Preso aqui Debaixo do vagão E aí no caso Ele com a ajuda Das sombras Do livro do Maxwell Consegue tirar Aqui o vagão De cima dele E ele fica Impressionado Com essa questão De como ele ficou Forte por conta Desse poder O Maxwell Acaba puxando O poder das sombras De volta Dentro do livro Fecha o livro E sai correndo Como vocês podem ver aqui E eu vou soltar Esse pedacinho final Só para vocês verem Um pedaço muito interessante Que quando as pessoas chegam Na verdade Ninguém mais vê o Maxwell Porque você vê Que ele corre Tecnicamente Antes do pessoal chegar Ou ele foge E aí o pessoal chega Então ninguém vê nada O único que vê o Maxwell No caso É o Wolfgang Que faz essa cara Que vocês estão vendo Com uma cara Meio de Hum Tem coisa errada aí Então o que Faz a gente Levantar em relação A isso daqui É que provavelmente Uma das duas coisas Aconteceram Ou o Wolfgang Acabou encontrando O Maxwell depois E atrás dele Encontrando ele Porque assim Se o trem Foi para São Francisco E o Maxwell Ficou famoso Depois que as performances dele Ele provavelmente O Wolf vai lembrar Do Maxwell Mas com o livro na mão Tem posters dele Fazendo caras E poses E tal E tal Então o Wolf Pode ter encontrado O Maxwell E chegado para ele E falado Uma das duas coisas Falado Olha Ou você Me tuna novamente Porque Se você não me tunar Eu vou contar o seu segredo Vou espalhar para todo mundo O que você vem fazendo Ou então Pode ter acontecido Que a carreira do Wolfgang Realmente acabou Porque o Maxwell Não está lá Para ficar Fazendo ele ficar forte sempre E ele já é uma farsa Ele foi Colocado como uma farsa E aí por conta Dessa extrema depressão Dele Tristeza O Maxwell Se aproveitou Dessa situação Para trazer ele Para o Constant Lembrando que O Wolf Ainda tem um período Depois desse acontecimento Até ele ser levado Para o Constant Porque o Maxwell Ainda vai chegar Em São Francisco Vai criar O A atuação dele Vai ter lá tudo mais Vai apresentar algumas coisas Até aquele fatídico dia Do dia Do ano 1903 1902 Eu não me lembro exatamente Quanto que foi que aconteceu Lá no meu vídeo do Maxwell Tenho falando bonitinho Que foi quando aconteceu O acidente Que Teve o terremoto 1906 Uma coisa É que teve o terremoto São Francisco Lá E aí o Don't Starve Fez uma mescla Entre o famoso Terremoto de São Francisco Um terremoto que aconteceu De verdade na cidade E que destruiu São Francisco inteiro A cidade que fica Nos Estados Unidos Junto com a questão Do Maxwell Ter feito uma apresentação E o Codex Ter feito todo aquele problema Levou ele para dentro Do Constant E tal Então eles linkaram Um fato real Com uma história Do jogo Tem tudo lá no vídeo Do Maxwell novamente Que vocês poderem ver Mas de qualquer forma Pode ser que o Wolf Tenha dado uma pressão Lá no Maxwell E aí uma vez Que o Maxwell Foi levado para o Constant Ele guardou uma mágoa A gente sabe Que o Maxwell É um cara rancoroso E aí no caso Ele aproveitou Essa oportunidade Para levar O Wolfgang Para o Constant Explicando O porquê A razão Do Wolf Ser levado Para o Constant Uma dessas duas razões São bem plausíveis Ou porque o Wolf Estava deprimido Que ele não conseguiu Voltar à glória Ou porque ele ameaçou o Maxwell E aí no caso O Maxwell quis Fazer uma vingança com ele De qualquer forma O vídeo é muito legal Tem umas histórias Muito interessantes Umas ideias Muito interessantes E tudo isso Explica então Como que Maxwell E Wolfgang Acabaram se encontrando Aqui nesse ambiente Mas antes de terminar Esse vídeo Eu queria só também Falar mais uma coisa Que provavelmente O próximo rework Nós teremos Nós temos ainda Novidades Notícias Nós teremos o rework Somente O roadmap Somente em janeiro Do ano que vem Que é quando A Clay vai falar O que ela vai fazer Quantos reworks Vão acontecer Os novos personagens Se vai ter novo personagem Ou não Se vai ter atualização Ou não Mas o próximo rework Deve ser WX Ou Wicker Bottom Um desses dois Deve tomar um novo rework E eu sei que muita gente Acaba virando pra mim Principalmente o pessoal Às vezes ou não acompanha a live Ou nunca me ouviu Falando sobre isso O pessoal levanta muito Ah, Magnum Eu acredito que o Maxwell Vai ser o próximo rework Porque o Maxwell Na verdade Ele precisa muito mais Que é o Wicker Bottom Do que o WX Ou do que o Wilson Tem quatro personagens Que faltam o rework Wilson, Wicker Bottom Wolf e WX Lembrando também Uma outra coisa Que esse pessoal sempre fala Magnum A Wicker Bottom Já recebeu o rework Teve aquele negócio do livro Pessoal A Wicker Bottom Ainda não recebeu o rework Foi só o livro dela Que teve uma mudança Foi um livro Que teve uma mudança Uma separação de um livro Porque senão ele ia deixar A plantação muito roubada Então quando fizeram O remake da plantação Eles mexeram Nerfaram um livro dela Foi só isso Então aquilo não é um rework Porque não mexeu em nada dela Foi um livrozinho Que na verdade foi dividido Pela metade Pra plantação Não criar todas as plantações E um livro Da plantação agora Só tem A capacidade de fazer Dez plantas crescerem Ao mesmo tempo Então isso não é considerado Um rework Ela ainda não teve Um rework oficial Ela vai ter um rework Muito maior que esse Que vai mexer nos livros dela Então esses são os personagens Que faltam Como que a gente sabe Que esses são os personagens Que faltam Porque no caso Esses que não tem o pack De skin completo Que você consegue ter 100% das skins compradas São os personagens Que ainda não tem o rework Que é o meu caso Os únicos personagens Que faltam pra ter Esses skins 100% São Wilson, Wickerbottom WX e Maxwell São os 4 que faltam Em relação ao Maxwell O pessoal também sempre leva Levanta a questão Ah mas o Maxwell Tá precisando muito mais Eu acho que vai ser o Maxwell Porque ele precisa muito mais A Clay normalmente Não pega personagens Que estão precisando de rework Ou seja Que o personagem tá ruim Ou tá fraco Ou precisa melhorar A Clay normalmente Pega personagens Que a história Não é muito bem contada Pela questão de animações Ou eventos da Clay Tirando a questão De falas do personagem O que a gente tem de informação Sobre o Wickerbottom E o que a gente tem de informação Sobre o WX até agora São só de falas Dos personagens E alguns pequenos detalhes De outros vídeos Como no vídeo da Winona Que a gente vê Que a biblioteca foi queimada Né Então bem provavelmente O Wickerbottom É uma bibliotecária De Nova York Então assim Alguns pequenos detalhes Como esse E falas dos personagens Meus O X-TF Dá algumas falas Indicando que ele é O criador do WX Então é mais isso O Wilson Tem muita história dele Porque os primeiros Cinematics Mostravam Mostravam a questão dele Lá na casinha dele Tentando construir alguma coisa Não conseguia O Maxwell entra em contato Faz o portal Leva ele Depois No Together Ter a questão dele Junto com o Maxwell Naquele desafio de Mateus Mostra aquela tirinha Mostrando a parceria do Maxwell Com o Wilson Para poder criar o portal Do OnServeTogether Para os personagens chegarem Tem muita história do Maxwell Tem muita história do Wilson Não arei falar do puzzle do Maxwell Que conta toda a história dele Tipo Com essa imagem Que eu mostrei Então provavelmente O Wilson e o Maxwell Por conta da história dele Já está muito rica Já muito Já sabe muito deles Eles vão ficar por último No rework Independentemente De eles serem os personagens Que mais precisam de rework E provavelmente Pelo fato de ele ter Pouca história Da Wicker Bottom E do WX Esses serão os próximos Se eu tivesse que chutar alguém Eu chutaria o WX Que vai ser o próximo Mas pode ser que seja O Wicker também A gente não sabe Quantos works nós teremos No ano que vem Mas eu acredito Muito fortemente Que pelo menos Esses dois Wicker e WX Serão feitos No ano que vem Então a gente vai ter que esperar Para ver como que vai ser Mas vai ser realmente Muito legal Porque vão revelar Várias coisas Muito interessantes Com certeza Os novos As novas Animações Pessoal Eu vou ficando por aqui Então muito obrigado Por que assistiu o vídeo Se puderem deixar um like Para a gente Que ajuda muito Você que não é inscrito No canal Se puder inscrever Ajuda demais E estamos esperando vocês Lá nas lives Que estão aqui Muito obrigado Pela força Grande abraço E a gente se vê então No próximo vídeo E lá na live